Vamos mudar e praticamente tudo no transporte coletivo, nos pontos de parada, ali no centro da cidade. 16 linhas antes desse aqui, agora não sei quantas quadras pra frente. Ah, são alterações mínimas. Aí você acha que pra todo mundo tá legal. E aquela senhorinha que tem dificuldade pra caminhar, e aquele senhorzinho que tá arrastando a cadelinha, passo curto, né? E a pessoa com deficiência física? E quem tá com fio que tá arracado no colo, ou braço de mãe, hein? Não tem braço mais forçudo do que braço de mãe, que às vezes carrega um, arrasta o outro e tá com mais um dentro do pandu. Leandro Marques, ao vivo com o Marcos Geseão. Em que ponto que vocês estão aí que já tem mudança? A partir de amanhã, né? Bem-vindos. Fala, Rodrigo. Ótima terça-feira pra você, excelente dia pra todo mundo. O aviso já tá, inclusive, colado aqui pra todo mundo ver. Esse ponto de ônibus estava cheio agora há pouco. A gente tá na quadra 2 da Rodrigues Alves. E agora há pouco, muita gente saindo do trabalho pra ir almoçar em casa. Eu conversei com alguns passageiros pra tentar entender como é o uso do transporte coletivo aqui na cidade. O aviso é para os passageiros e tá colado aqui. A partir de amanhã, essa alteração em 16 linhas, principalmente aqui no centro. E até aqui embaixo tem um mapa. Esse lado, esse ponto verde, é onde vai funcionar esse ponto que nós estamos a partir de agora na quadra 2 da Rodrigues Alves. Eu vou tentar conversar aqui com o seu Valdemar. Ele utiliza o transporte público. Inclusive, o ônibus tá vindo agora, seu Valdemar. É isso? É esse? Não, não é esse, né? Conta um pouquinho pra gente. O senhor acha que essa mudança vai ser boa? Vai, né? Vai ficar bom essa mudança aqui. Fica legal pra caramba. Mas o senhor não vai precisar andar um pouquinho a mais, não? Não, é descida, né? Aí é mais fácil a ladeira. É mais fácil a madeira pra carregar. E o senhor utiliza o transporte coletivo há quanto tempo já? Ah, faz muito tempo, né? Eu tenho que ter a carteirinha especial pra me andar. Precisa ir no médico? Já vai de ônibus? Já vai de ônibus, né? Melhor. E me tira outra dúvida. O senhor comentou que ele para na porta da sua casa. Tudo isso já facilita. Mas aqui, o senhor acha que não vai trabalhar? Não, vai não, né? Vai ficar lá embaixo que é melhor. O senhor é um homem forte, né? Quantos anos já? É, 66. Eita, 66 anos. Valeu, seu Valdemar. Ótimo dia pro senhor, viu? Obrigado, meu. Então, Rodrigo, a gente tá nas imagens de Marco Gesell. Consegue observar essa alteração que vai ter? Agora, o Gesell, no panorama completo, vai mostrar pra gente pra onde esse ponto da quadra 2, onde nós estamos, ele vai ser transferido. Lá pra baixo, ó. Praça Machado de Melo. A gente tá com o celular e o Gesell tá mostrando aí como é que vai ficar essa situação a partir de agora. Essas informações, elas também estão disponíveis, Rodrigo, lá no site da Endurbi ou da Prefeitura. E o pessoal deve acessar pra tentar entender. Mas eu vou explicar aqui alguns pontos. O ponto A, o primeiro, Praça Machado de Melo, quadra 2, sentido Avenida Rodrigues Alves, para a Rua 1º de Agosto, que é aquela ali de baixo. Depois tem o ponto B, Praça Machado de Melo, lá pra baixo, quarteirão 1, sentido Rua Batista de Carvalho. Quadra 1 da Batista, bem aqui na frente. Depois, ponto C, Praça Machado de Melo, quadra 3, sentido Rua 1º de Agosto, para a Avenida Pedro de Toledo, em frente à estação ferroviária. E o ponto D, Praça Machado de Melo, quarteirão 2, sentido Rua 1º de Agosto, para a Avenida Pedro de Toledo, em frente à estação ferroviária. E aí, logo em seguida, tem as demais linhas, que também são aqui na Rodrigues Alves. A gente veio pra esse ponto pra tentar mostrar que o aviso já tá aqui para os passageiros do transporte público. E a partir de amanhã, essa alteração, ela já começa a vigorar. Segundo a Indurbi, isso tá sendo feito pra trazer mais fluidez ao trânsito. E é uma etapa de testes. Eles vão avaliar pra saber se isso vai funcionar realmente ou não. Conforme a gente tá vendo nesse momento, Rodrigo, a movimentação é tranquila, né? Então, os passageiros que estavam aqui já foram para os seus destinos. A Avenida Rodrigues Alves, aqui nesse ponto também é calmo. Tem, inclusive, mais um ponto de ônibus. Tá subindo até um passageiro, que fica ali pertinho, lá na ponta, onde esse ônibus acabou de parar. O passageiro já subiu, inclusive. E nesse horário é tranquilo. Agora, pela manhã, a gente acredita que isso tudo é mais movimentado. Agora, vamos falar sobre os demais pontos, Rodrigo. A final são 16.1, quarteirão 2, da Rodrigues Alves. Depois, ponto E2, quadra 2 também, só que fica ali do outro lado. Já é mais para os demais bairros. Jardim Godói, Terra Branca, Perdizes, Ouro Verde, Jardim América, Parque das Nações, Parque Real. Então, a gente trouxe um panorama completo aqui para o pessoal que tá em casa entender como é que vai ficar a partir de amanhã. Eu, a gente andou um pouquinho aqui, essa rota que eu fiz, dá mais ou menos aqui cerca de 2 minutos andando. Então, algumas pessoas gostaram porque tem mais sombra lá, né? E aí, por conta da avenida movimentada que é muito perigoso. Então, eu conversei com o pessoal para tentar entender. Mas eles falaram que alguns gostaram e outros não. Inclusive, eu ouvi uma senhora contando que não vai ser muito bom para ela porque lá não tem segurança, né? Tem que ter uma faixa de pedestre. Então, cada um conta uma história diferente. Mas é uma etapa de testes. Vamos ver como é que vai ficar essa situação daqui para frente. Então, amanhã já tem alteração no transporte público para os passageiros aqui de Bauru.